Quem é maior? Corinthians vs Santos. Primeira disputa. Títulos nacionais. O Santos possui 8 brasileiros e uma Copa do Brasil. Total de 9 títulos. Já o Corinthians possui 7 brasileiros, 3 Copas do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Total de 11 títulos. Corinthians 1 a 0. Segunda disputa. Títulos internacionais. Corinthians possui 2 mundiais, 1 Libertadores e 1 Recopa Sul-Americana. Total de 4 títulos. Já o Santos possui 2 mundiais, 3 Libertadores, 1 Copa Comebol, 1 Recopa Intercontinental e 1 Recopa Sul-Americana. Total de 8 títulos. Santos empata 1 a 1. Terceira disputa. Rebaixamentos. Ambos Santos e Corinthians já caíram uma vez para a segunda divisão. Empate. 1 ponto para cada. 2 a 2. Quarta disputa. Confrontos. Corinthians e Santos já se enfrentaram 350 vezes. Sendo 111 vitórias do Santos, 137 vitórias do Corinthians e 102 empates. Corinthians 3 a 2. Antes da quinta e última disputa. Curta o vídeo e siga o perfil para ficar por dentro do mundo do futebol. Quinta disputa. Torcida. Segundo a pesquisa do Instituto Atlas Intel, o Corinthians possui 14,2% do total de torcedores de todo o Brasil, sendo aproximadamente mais de 30 milhões de torcedores. Já o Santos possui 3,1% do total, sendo aproximadamente mais de 6 milhões de torcedores. Ponto para o Corinthians. 4 a 2. Resultado final. Corinthians é maior.